Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, Karoline está aqui pra mais um desafio. Vocês sabem que eu amo passar uma vergonha neste canal, não é mesmo? Eu já andei descalça pela cidade, já andei de unicórnio pela cidade, já andei com roupa de mergulho pela cidade. E hoje eu estou aqui pra ser uma sereia na cidade. Porque assim, realmente gosta de passar uma vergonha, não é mesmo? Qual que pode gostar tanto de passar uma vergonha? E normalmente vocês me pedem essas vergonhas. Então, tipo assim, pedido de vocês é uma ordem. Eu faço tudo por este canal maravilhoso. Eu vou lá, passo a vergonha, tudo bem, tudo certo. Mas no caso de hoje, vocês nem pediram. Olha só, eu mesma criei este vídeo maravilhoso pra passar vergonha mesmo. Mas... Tudo por este canal maravilhoso. E também porque, sinceramente, eu tô com muita saudade de ser sereia. Eu acabei de pegar a minha cauda aqui. Só o cheirinho. Hum, já me lembra o mar. Já me lembra tanta coisa. Terra chamando, terra chamando. Caroline, você está em São Paulo. Em São Paulo não tem mar. Só tem um monte de prédio. E também tem um shopping. Então é isso mesmo. Serei uma sereia. Serei uma sereia. Serei uma sereia. Serei-emos. Serei-amos. Serei-se. Porque hoje eu vou ser sereia na cidade mesmo. Vou pro shopping e vou sair. Passar uma vergonhinha andando que nem um pinguim, né? Porque, tipo assim, não tem como andar com uma cauda. E, infelizmente, eu não posso mergulhar. Então a gente vai dar um jeito. Bora lá. Gente, eu tô puxando. Puxando, puxando. Eu tô, tipo, sabe quando você coloca calça jeans assim? Mas... Uh, coloquei a minha cauda. Ihihihihi. Ai, que linda! E é claro que além dessa linda cauda de sereia, eu também tenho vários acessórios pra usar. Minhas mechas coloridas pro cabelo e até máscara. Porque, né? Uma sereia também fica de quarentena e vai ter que usar máscara pra sair na cidade. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Meu lookinho completinho. Bem sereiona. Gente, é um exercício físico tentar abrir as suas pernas. Mas, enfim, tô pronta. Chamei a Lê pra ir no shopping comigo, passar essa vergonha comigo, né? Você sabe que eu adoro passar uma vergonha conjunta. E, vamos lá. Eu pensei em uma coisinha aqui e eu acho que vocês vão concordar comigo. Essa minha roupa, ela é pra nadar, não é mesmo? Claro, porque eu sou uma sereia. E, no caso, ela é um biquíni. Só que, pensando que é uma sereia na cidade, eu tenho quase certeza absoluta que não pode usar biquíni no shopping. Não é mesmo? Então, acho que é melhor colocar uma blusinha por cima pra não correr o risco de ser expulsa no shopping por estar usando biquíni. Talvez eu seja expulsa porque eu sou uma sereia? Talvez, mas é que aí, infelizmente, tem gente que, né, não acredita em sereia. E aí, eu não posso fazer nada. Mas, pelo menos, pelo biquíni a gente não vai ser expulsa. Então, eu vou botar uma blusinha. Prontinho. Acho que agora tá melhor, né? Minhas chances de ser expulsa do shopping foram diminuídas. Não foram excluídas. Mas foram diminuídas, pelo menos. Gente, Lê acabou de chegar. A Lê adora fazer uma vergonha comigo. Já estamos com as máscaras. E agora, bora pro shopping. Eu quero ver como eu vou entrar no carro, elevador. Graças a Deus, tem elevador no meu prédio. Porque imagina se tivesse que descer a escada. Pois é, na cola eu não consigo. Não ia dar certo. Mas temos elevador, então já é um bom caminho andado. Sereias deste Brasil. Você sabe que precisa ter um apartamento com elevador, senão a gente não consegue andar. Vou pôr um item sereístico também. Pois. Então, vamos lá. Tá parecendo um mesquim. Eu mandei um chinelinho também. Porque essas sereias usam chinelas. Porque não vai dar uma chave, né? Vamos lá. Detalhe que agora eu vou sair aqui no corredor. Meus vizinhos tudo, né? Já entendem que tem uma vizinha louca. A recepção também. A recepção já me viu de tantas inúmeras formas. Mas andando que nem um pinguim, eu acho que nunca. Oiê. Oiê. De sereia. Uma sereia andante. Essa sereia não nada, porque em São Paulo não temos onde nadar. Mas andamos. De chinelo. Ai, que vergonha. Aqui ela é tipo uma... Tudo certo. Tudo certo. Tô sendo uma ótima sereia. Tô sendo uma ótima sereia. Toma uma observação que tá um frio. Um frio e é um sereiona. Agora a gente... Tô acostumada já. Eu sou uma sereia da cidade. Olha. Se querima, gente. Fecha a porta agora. Gente, eu tô amando essa sereia na cidade. Tá um trânsito absurdo. Ó, cozinhaço. Eu acho que eu podia o quê? Talvez sair do carro, dar uma nadada pras pessoas. Pras pessoas tipo... Não é levar em a vida mais leve. Sereia leva uma vida tão leve, tão plena. Aquela sereia. Virou pequena sereia agora. Ariel chora. Chegamos. A observação é o quê? Que é sexta-feira à noite. Ou seja, o shopping deve estar lotado. O estacionamento está lotado. E é isso. Sereiando, a gente vai. Tiri, tiri, tiri. Ai, tiri. A letícia está pisando na sereia. A letícia está pisando na sereia. Ih, já tem segurança aí. Turuluru. Gente, simplesmente o mundo inteiro não está acostumado com sereias. Porque tá todo mundo em choque. Todo mundo me olhando como se eu fosse um alienígena e não uma sereia. Normalizem as sereias andarem no shopping, ok? E detalhe que eu tô fazendo um exercício físico. Deixa eu mostrar. Porque, tipo assim, toda vez que eu abro minha perna, eu tenho que fazer uma super força, porque ela é super apertadinha essa cauda. É uma mistura de pinguim com geisha. Eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada, meu Deus do céu. Eu vou tomar até um café. Sereia também toma café. Gente, eu acho que sereia tinha que ter fila preferencial. Tem uma fila gigantesca e a sereia tá aqui, ó. Tô aguardando. Não tem fila preferencial, então já temos que colocar isso. Normalizar a sereia e ter fila preferencial para a sereia. Tudo certo. Pegamos o nosso papelzinho. Agora, ó, eu adorei um banco estilizado pra sereia. Gente, eu tô andando, tipo assim, ó. Tic, 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 tic. Tá lindo. Bom, meus amores. Mais um desafio completo com sucesso. Estou ainda aqui no shopping, mas eu não tava conseguindo falar direito por causa da máscara. Eu espero que vocês tenham escutado o que eu falei. Observações, acho que tem que Normalizar sereias andar pelo Shopping, porque as pessoas ficavam Em choque, literalmente, todo mundo Tipo assim, eu amei as criancinhas Ai, uma sereia Então é isso, normalizem as sereias Adorei que o banquinho foi feito Pra sereia, a sereia sentou super bem E agora eu vou pra minha Casa, e amanhã eu não quero Ver a dor que eu vou sentir Nas minhas pernas, de ficar fazendo assim E forçando contra Então é isso, meus amores, quem ficou até o final Comenta a hashtag sereia Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo E se vocês quiserem, comentem aqui embaixo Que eu vou na padaria, que eu vou no parque Que eu vou em outros lugares vestida de sereia Beijo, beijo, beijo muito vocês, tchau